O bebê Miguel Santos Pires estava gripado há uma semana. A família tinha procurado outros postos de saúde de Porto Alegre até dar entrada na unidade do bairro Bom Jesus, na zona leste da capital. A avó acompanhou a criança no atendimento. Segundo ela, a boca de Miguel foi machucada durante a colocação do oxigênio. O ferimento sangrou, mas a equipe de saúde disse que não era grave. Aí eu vim trazer o meu neto para consultar porque ele estava com febre e não estava conseguindo respirar também. Eu tinha levado ele na 12, foi na Restinga, foi na UPA lá da São Carlos e disseram que ele estava só com uma gripezinha, uma mini gripe. Aí eu peguei e disse para o meu guri, vamos levar ali na Bom Jesus, que disse que é muito bom esse posto, tem várias referências desse posto. Tá, daí torceu. Aí o doutor atendeu ele e tudo, disse que ele estava com broncolite. Os familiares contaram que a criança foi levada para outra sala para receber atendimento. O médico teria informado que o bebê se engasgou com a água que teria ingerido anteriormente. A criança não resistiu e acabou morrendo. Por outro lado, a avó tem outra versão para o que aconteceu com o neto. Não foi a água que matou meu neto, não foi. O que matou meu neto foi o sangue que estava na boca dele, ou sei lá. Mas a água não foi, pode ter certeza. Após a confirmação da morte, uma confusão foi registrada no local e a Brigada Militar precisou ser acionada. Quero que investiguem para ver se foi erro médico mesmo. Porque até então, para mim, foi erro médico, porque ele estava bem. Ele estava só com uma febre. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Miguel foi diagnosticado com bronquiolite e que teve uma parada, sem especificar o tipo. Disse também que os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Em relação à confusão ocorrida no posto, o órgão explicou que ocorreu um desentendimento entre os familiares e que a ação não foi relacionada ao atendimento da unidade.